Fala meu povo maravilhoso, tô recebendo uma enxurrada de mensagem da galera me agradecendo pela contratação pelo QuaiCut, a maioria tá com friozinho na barriga quando vê aquela tabela ali exigente de 200 vídeos postados, no mínimo ali 1 milhão de visualizações, mas fica tranquila, usa a cabeça, trabalha com a inteligência, pega as dicas que eu boto diárias aqui no canal, lá no nosso Insta, que com toda certeza o sucesso tá garantido, mas como eu sempre falo né, as oportunidades elas vêm e vão, quem aproveitou aproveitou e quem não aproveitou não aproveitará mais, tenho notícias tristes pra trazer no vídeo de hoje, então é muito importante que você assista até o final desse vídeo pra não vir no Instagram com dúvidas que eu falo aqui, porque eu não respondo, se eu trago nos vídeos, você me perguntar o que eu trago aqui, eu não respondo, porque você acaba de me deixar claro que você não assistiu o vídeo até o final, voou pro Instagram e a tua dúvida ia ser sanada aqui. Deixa o seu comentário aqui, é muito importante pro nosso canal, se você conseguiu a conta, se você não conseguiu, se eu sou um mentiroso, se eu engano pessoas, bota tudo aqui nos comentários, eu não peço pra ninguém me elogiar, eu peço pra comentar e ser sincero. Pra você que tá chegando aqui no nosso canal e não tá entendendo nada do que eu tô falando, seja bem-vindo ao canal Aprendendo Bebá com Douglas, hoje eu tenho uma notícia triste pra dar sobre o Quai Cut, não se esqueça que é muito importante pro nosso canal que você já largue o dedão aqui no like, se inscreva no nosso canal aqui no botãozinho vermelho, inscreva-se e ativa o sininho de notificações, que tendo novidade vem direto da dona da agência pra gente e eu trago aqui em primeira mão pra vocês. O Quai Cut não contratará mais pessoas pra fazer o seguinte nicho, corte de filmes, séries e podcast, é oficial, o Quai Cut, que são vídeos de terceiro, a única forma de você ganhar dinheiro com vídeo dos outros, é com o Quai Cut, não importa se você tem um canal de motivação, de podcast, que tenha 10 milhões de seguidores, que tenha um bilhão de visualizações, tu nunca vai ganhar um real com isso, nunca, se tu faz por esporte, beleza. A única forma de ganhar dinheiro com vídeo dos outros é com o Quai Cut, e o Quai Cut parou, parou de contratar pro nicho filmes, séries e podcast, beleza? Eles continuam contratando pra novelas, esportes, por isso que eu falo gente, que a importância que é se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, enquanto tem gente ganhando 5 mil, 10 mil reais por mês, com um corte de podcast, filmes e novela, perdão, com corte de filmes, séries e podcast, você não vai poder mais escolher esses nichos, porque é um nicho que foi muito escolhido, dá muita visualização e já tem muita gente ganhando dinheiro com eles, então, você que perdeu não adianta se lamentar, eu vou botar uma oportunidade hoje, lá no nosso canal Monetize com o Douglas, voa lá, voa lá no nosso canal, é só escrever aí no Youtube, é Monetize com o Douglas, que lá que você vai ter oportunidades diárias de ganhos, esse canal aqui abrange tudo, lá é só oportunidades de ganhos diário, não se esqueça de comentar nesse vídeo, pode criticar, ah você não me respondeu, você me maltratou, ou então se eu fui educado, se você gostou, se você me segue, estou recrutando pessoas pra minha agência, pra fazer lives sem aparecer, com chance de ganhos ali de mais de 25 mil reais por mês, lembrando que eu não engano ninguém, eu garanto sua contratação, mas não garanto o seu salário, pra quem acha que vai ganhar dinheiro na internet, que vai ser molezinha, é muito fácil, não tem o que fazer nada, vai cair do céu, engana-se, é um trabalho como outro qualquer, que você tem que raciocinar, que você tem que ter estratégia, que você tem que se dedicar, porque se você acha que é fácil, não me procura não, porque é um trabalho como outro qualquer, a diferença é que você pode ganhar até mais de 25 mil reais dentro da sua casa, lembrando que 80% da população ganha salário mínimo, pega trem, ônibus lotado, atravessa a cidade, é esculachado por patrão, é esculachado por encarregado, que às vezes ganha o mesmo salário ou ganha 100 reais a mais, então se tu trabalhar com a internet, tu não vai ter essas exploração e esses esculachos não, mas tudo depende só de você, voa lá, deixa o seu comentário aqui, me chama no Instagram e vai lá no nosso canal que vai sair uma oportunidade de ouro hoje, monetize com dólares, e parabéns pra todos que conseguiram a sua conta no QuaiCant, sucesso, só depende de vocês, como eu sempre falo, não ganha dinheiro na internet quem não quer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí